Olá a todos aqui que acompanham o canal, agora eu vim aqui trazer para vocês uma poderosa oração para aprender a amarrar e deixar a pessoa amada desesperado, tá? Por você. Essa oração, ela é com a Citre, tá? Então, tem gente que ainda não conhece, tá? E tem gente aí que já estuda sobre Goestia, tá? Então, vai saber quem que é a Citre. A Citre, ela é o número 12, tá? Dos Daimon. Então, ela é a responsável, tá? Pelo amor, pela união, para fazer, para a pessoa ter desejo uma pela outra. Ela é da parte da luxúria, do desejo, tá? Ela faz um se apaixonar pelo outro, ela faz trazer a pessoa amada, ela cria desejo na pessoa, tá? Ela faz ter atração sexual, tá bom? E faz aí se apaixonar também em união. Então, eu vou ensinar essa oração para vocês, tá? Com a Citre. Então, essa oração, você vai poder fazer ela todos os dias, várias vezes ao dia. Quantas vezes você quiser fazer ao dia, tá? Todos os dias. Não pode ser feita dentro de casa, tá? Até essa pessoa aí, vir aí te procurar, ficar desesperado por você. Eu vou deixar essa oração já, ela é escrita aqui nos comentários. A Sarah vai ler a oração, porque hoje eu tô sem meu óculos, tá? Então, eu tô explicando aqui para vocês tudo que... Quem que é a Citre, tá? Para vocês poderem aí saber e pesquisar também, tá? Então, se vocês quiserem primeiro pesquisar, para depois você fazer essa oração, vai que vocês ficam com medo, tá? Então, já sabe, ela é da parte da Goestia, tá? E ela é o daimo número 12, que ela é responsável pela união, tá? Pelo amor entre as duas pessoas, ela faz as pessoas se apaixonar, ela traz luxúria, desejo, tá bom? Então, a Sarah vai ensinar essa oração que você vai fazer quantas vezes você quiser o dia, todos os dias, fora de casa, tá bom? Qualquer horário, você vai poder fazer essa oração. Então, eu vou passar pra Sarah ensinar a vocês. Em nome de Citre. Fulano, enquanto não me assumires como tua única mulher em tua vida, Tu has de perder totalmente o sossego para comer, para beber, para dormir, para acordar, para trabalhar, para sair, para ficar de pé, para andar, para ficar sentado, para parar, para calar, para rir, para te divertir, para dançar, para dirigires, para estar sozinho, para estares com teus amigos. Te sentirás triste, desesperados, enquanto não ficares comigo para sempre, e me assumires como tua mulher. Terás desejos sexuais, ciúmes e saudades incontroláveis por mim. Seu nome. Em nome de Citre. É eu, seu nome. Fulano de tal. Prenda o teu anjo da guarda ao portão do inferno. Fulano de tal. Eu amarro tua alma com a corrente que amarra as almas do purgatório. Fulano de tal, longe de mim, fale, ali tu, has de chorar e gemir dia e noite. Tu has de ouvir choros e gemidos, de sete em sete horas, sete em sete minutos e sete em sete segundos do fundo do teu ouvido. E terás desejos sexuais, saudades e ciúmes incontroláveis de mim. E sentirás doendo no peito. Em nome de Citre, não terá paz na tua vida, enquanto não me assumires como tua mulher. Assim será para sempre, em nome de Citre. A oração eu vou deixar aqui nos comentários para vocês, tá? Então, espero que vocês tenham gostado. Se vocês ficarem com alguma dúvida e quiser pesquisar primeiro, antes de fazer a sua oração, vocês também podem pesquisar. Ou qualquer comentário vocês podem deixar aqui, que eu, conforme for, vou respondendo para vocês, tá? Não se esqueça de compartilhar os nossos vídeos, se inscrever no canal e deixar o seu like. E aí E aí